Tem uma coisa, caiu foi água, viu? Essa noite caiu foi água, menino. Mas foi água. Ô, chuva boa. Mas se eu tô cheio aqui, as poças d'água, ó. Caiu muita água mesmo. Chuva boa, boa de verdade. Olha aí como amanheceu. Chuva maravilhosa. Tem uma coisa, quando dá uma chuva, os bichos amanhecem tudo cantando, os passarinhos tudo, uma alegria medonha, viu? Sétima vaca, parinha de gêmeos. Tá vendo aí como Deus é maravilhoso? O vácuo tá sadia. Pariu sadia, graças a Deus. Os bezeuzinhos tudo espertos. Ó a máquina, ó a máquina, ó a máquina. A máquina de fazer genética, aí, ó. Cês já viram um touro lindo desse jeito, negado? Seja sincero. Eu ando o Brasil todinho. Bem feito igual esse aqui, é difícil, é difícil a gente achar. O bicho parece que foi desenhado, viu? Ó a traseira desse touro, as coxas. O peito. O cupim desse touro, rapaz. Aí pode dizer que é lindo de verdade. Aí é lindo de verdade. Cês vêem o que, ó, conheci a voz do dono, ó. Deixem só um grito, subarando, tá lá no fim da roça, ó. Subarando, ei! Subarando, subarando, ei! Deixem só uma boia aqui, ela já tá, já levantou, ó. Olha, tudo primeira criada, ó. Noviazinha. Primeira criadinha, tudo. Tá no baldinho, ó. Tchô. Bom dia aí pra negada aí, dê bom dia. Bom dia, negada. Como vocês? Agabu. Ei, e aí? E a chuva foi boa, não foi? A chuva me dando, foi? Vou pro capim. Vou pro capim. Quer dizer que essa conversa que cê trabalha nu é mentira. É o Antônio Estelo mentindo. Porra, o Antônio garantiu que você gostava de trabalhar nu, ó. É, né? Tem perigo não, né? Vai trabalhar nu pra quê, hein? Pra quê? Foi só assim. Foi só assim que ele trabalha nu. Foi só assim. Dando uma raçãozinha às nuvens da mojada. Olha aí. Esse daqui tá bem pertinho da cria. Toda mojadinha. Olha aí. Esse aqui é doutor, menino. Tudo dando boa, viu? Não via tudo, ó. Primeira de luxo. Vai soberano aí, ó. Olha aí, galera. Por que aqui o soberano foi desmochado? Tava dando uma bicheira, ó. Dentro do chifre, ó. Não teve remédio no mundo que desse jeito. Tentei todo tipo de remédio. Mas a bicheira tava dando embaixo do chifre, ó. Não tinha como curar. Teve que ser operado. Bozerá que vem da fazenda Carnaúba. Bozerá que vem da fazenda Carnaúba. Olha aí, negado. Pra vocês que não sabem o que é sariema. Essas aí são sariemas. Cortando as terras aqui. Três sariemazinhas. As bichinhas. Tô usando elas farruinhas. Lá naquele pé de pau. Tira os filhotezinhos. Eu não deixo ninguém mexer. Ninguém mexe aqui. Todas as anelas tiram os filhotes. Ei. Só nós. Não foi que disse que ia amanhecer chovendo? Francisco desanimou. Não chovia? Não foi, Francisco? Eu não disse a você que ia amanhecer moeda atolando? Amanhecer moeda atolando. O capim que a gente plantou aqui, ó. Tá no ponto agora. Mas todinho. Eu vou comparar A nossa relação assim Vaqueiro bom um dia cansa De correr atrás de gado ruim Estouro Olha que serrona. Serrona abençoada. O povo tudo trabalhando. Tudo fazendo suas plantazinhas Gosto de deixar a negada plantar Negada pra fazer o leguminho deles Deixa plantar aqui Não tem negócio de medo não Eles plantam O que eles tiram é deles mesmo Tem algum que às vezes Deixa um saquinho de feijão pra mim Às vezes Quebra um meizinho Me dá Me dá uma melancia Mas eu não quero nada Eles que deixam Que às vezes Não, eu vou deixar um saquinho de feijão pra você Olha aí Tudo pegado aí, ó Estão dividindo as terras Um planta pra um lado Outro planta pra outro A divisão é assim Só com Uns estaquinhas Todo mundo se respeita Agora aqui é uma máquina Respeitada Respeitada Aqui é uma máquina De leite Olha a vaquinha que tava doente Ficou boa Aqui é uma máquina Uma vaca dessa No sertão Na quintura Dando 40 litros No dia Vai começar a fazer ubo Agora pra dar cria Tem que ser respeitada Viu? Vai dar cria agora Tá começando a fazer ubo Coisa linda Acaba reapaixonado por vaca Viu eu? Paixão merdão Doido, doido, doido Doido por vaca Doido, doido, doido Bora, bora, bora Turma boa de São João Da fronteira Quinta-feira O Vaqueiro Bom de Forró Vai tá aí Fazendo a festa pra vocês Quinta-feira Dia 26 São João da fronteira Piauí Quero ver todo mundo lá Hein galera Hein pequeno Quer dizer que você Indo pro Forró Os cabos Cuidem nas mulheres Eu sou dançador Eu sou eu Pode pra atorar Você já arrochou Rato 366 mulher 366 Rapaz Pedi as contas Mas ainda deu mais ainda No meu cálculo Homem é namorador Né mano Homem é do bom Né É sem parê Aí quer dizer Mas por exemplo Você chegando no Forró O caba esconda Logo as mulheres Só com a minha Por enquanto agora Tá só com a sua Mas quando eu era Solteiro Meu filho Podia esconder Mas podia esconder A mulher Que Eu Eu era Arrochado Olha aí Olha aí Olha aí Coisa mimosa Que eu botei Com as vacas Agora Vou engordar ele Deixar ele Gold redondo Agora Vou botar com Essa vacada Aqui Que é pra Fazer uma misturada No sangue As vacas Tão muito Sangue de gi Tá o Parto suíço Vem limpar a piscina Tini Sabia que você Dava pra alguma coisa Sabia Quer dizer que Já o Vaz Nenhum galo Sabe matar Você que tem que Matar o galo Tem que matar o galo Pra aquele bonitinho Comer E é É Você comigo Ele quer ser tão importante E ele não quer Que você bote Na boca dele Também não Eu vou perguntar Se ela vai querer Que eu bote na boca dele É o que eu vou fazer Pra ele Você tá sem moral Véi Você falando de Jeová direto E agora é adulando Feita peste Eu vou adular Aquele convencido Homem Não tem nem perigo No mundo De eu adular Um homem daquele E a Divã Falando de você Direto É outro cachorro É outro vagabundo Presta não a Divã Não é Nunca prestou E é Véi Quer dizer que a Divã Não perde pra nada Não vale nada Não vale o peito De uma dada Mas velho Não vale o que o gato Não vale o que o gato Enterra Ah menino Filho do ano É igual a esse É velho Foi isso Pedrinho Tá vendo aí Pedrinho Enganhado Filho da puta Ele tu achou bom Mas olha Ele tu Ele tu Tira a crista dele Sim Ele tá com a crista Medonha Tá Eu fiz porque Eu fiz porque Eu tava com ele Você venha Pra cima do Pedrinho Pedrinho Deixa eu tirar esse pincel Na ribata Hein Pedrinho Tava o que Que tu disse Tava preso Eu dei um banho Ficou Aí por isso Tem que tomar banho Tem Pra dar um banho Nelho no açude Né É bom ir dentro do açude Vê o açude Não vai não Não tá trivido O moleque desse Né não Fala e baixa O moleque Atrizio da porra Perrinho é nojento Pedrinho Olha aí Quando a gente quer comer Um frango em caipira É desse jeito Arruma de gala Tudo no pontinho Já pra comer Tudo limpinho Aqui é tudo limpo Só no milhozinho Tudo na sombra Olha aí como tá bonito Meu casalzinho de emo Doido pra ver As bichinhas Começar a produzir Viu Depois eu quero Comprar mais Mais uma Pra mais uma fêmea Tchau 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 Tchau